Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia a você de casa nesse momento que já está me assistindo, já está ligado na TV, na Band Amazonas, bom dia a você do interior do nosso estado também, que já está ligado em mais de 25 municípios onde chega a Band Amazonas e o programa Sabino e Castelo Branco. A você de todas as comunidades também que está ligado, você já pode pegar o seu telefone, mandar o seu vídeo, contando a sua história, o seu problema, achando que não tem mais jeito, tem jeito sim. Nós servimos um Deus que tudo pode, ele é o único que para ele não existe essa palavra não. Deus quando decreta, o decreto dele não pode voltar atrás, está decretado, nenhum homem nesse universo pode revogar um decreto de Deus. Você pode estar me assistindo agora, está chorando, seu filho nas drogas, você é desempregado, achando que não tem mais solução para o seu problema, tem solução, saiba que existe um Deus, Deus, e esse Deus é um Deus, todo poderoso, nós servimos ele. Não tem dinheiro, não tem poder, não tem fama, não tem nada, tudo isso é passageiro. Agora o nosso Deus nunca passou, é ele que vai dar a direção para você, é ele que vai determinar o dia da sua vitória. Ah, o Sabino vai me ajudar, eu vou lá agora, ele vai fazer por mim. Eu não posso fazer nada por você, se Deus não tocar no meu coração, se Deus não me abençoar. Eu sou apenas um instrumento que Deus usa para ajudar os pequeninos dele. Você me conhece, sabe do nosso trabalho, mas em primeiro lugar, acima de tudo, se eu não tivesse Deus, eu não estaria aqui, eu não aguentaria a pressão, eu não aguentaria tantos problemas que tem, tantas pessoas que dependem de mim, do rei. Imagina, chegando a quase 7 mil vídeos, são 7 mil problemas que eu tenho que ir na casa dessas pessoas. E hoje pode ser o dia que eu estarei na sua casa, para resolver o seu problema. Por isso, agora você pode começar enviando o seu vídeo, contando a sua história. Para mim saber o que é, porque quando eu chegar aí, eu já vou chegar para resolver o teu problema. Está certo? Nós vamos mostrar primeiro a história... Vitória, como é que... Dilane? Vilane? Ela mora onde, é Vilane? Olha que São Pedro, não é? Vilane sofreu um acidente, ela tem quantos anos? 67 anos, a dona Vilane sofreu um acidente e está esquecida. Estava esquecida, não é? Mas Deus lembrou dela. E aí, ela mandou para cá. Tem um vídeo dela? E aí, mandou as fotos, o rei viu, sentiu no coração, de ir até a casa dela. E foi lá fazer essa visita e viu o que ela precisava. E nós vamos mostrar a situação dela, para você. E se você sentir no seu coração, de ajudar. Tem um telefone só para doação. As doações que você fizer ao nosso programa, você sabe onde chega. Porque todas as vezes nós mostramos e dizemos, ó, o que você doou, está aqui, olha, onde chegou. É cadeira de rodas, são geladeiras, cadeira de banho, enfim, tantas coisas. O que não serve para você, serve para alguém. E você que está sendo abençoado por Deus, que tem condições, ajude quem não tem. Nós só podemos mudar esse país se um ajudar o outro. Você que tem muito, divide um pouco com quem não tem nada. É assim que a palavra de Deus fala. Nós temos que ajudar uns aos outros. Agora isso tem que ser para todos. Não é só para mim. E você também assistindo agora. E se você tem na sua casa, tomou café, vai almoçar, seus filhos estão na escola. Seu carro está na garagem. Lembre-se que tem alguém nessa hora que está chorando, que tem criança que ainda não tomou café, porque não teve direito. Ninguém pediu para nascer pobre. E depende de você, de mim. Eu tenho feito a minha parte. Coloca, por favor. Aí a dona Gironi. Olha gente, eu me encontro aqui na Avenida Max Teixeira. É a principal avenida do bairro Cidade Nova. Eu estou me dirigindo lá para o Parque São Pedro. Onde nós vamos conhecer nesse momento a história da Vilane. Ela é uma telespectadora cida do nosso programa. Participou através do nosso WhatsApp. Nós estamos indo nesse momento lá para a casa dela, no Parque São Pedro. É onde ela nos espera. Os olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar De um Deus que seus mistérios nunca desvendou. Por isso que eu sirvo este meu Senhor. Bom, gente, eu acabei de chegar aqui no Parque São Pedro, na casa da Vilane. Ela já está nos esperando nesse momento, para que eu e você, nós possamos conhecer de perto a história dela. Foi devido a um acidente que colocou ela nessa situação. Ela procurou o nosso programa. É uma telespectadora cida também, de todo o nosso trabalho. De toda a nossa ação social, que nós viemos ao longo desse tempo, desenvolvendo aqui na cidade de Manaus. Estou chegando aqui na casa dela. Vamos bater aqui para ver se é ela que irá nos atender. Na casa 127 do Parque São Pedro. Entrando aqui na casa, a nossa amiga Vilane já está deitada aqui, está assistindo um filme. Já estava esperando a gente, dona Vilane? Estava esperando, porque eu vi o telefonema. Eu vi o telefone, eu digo, meu Deus, para que Deus me ajude, porque eu estou precisando. Eu fui atropelada. Eu peguei o ônibus da Cascavel, só que ele, a porta estava aberta, ele fechou a porta na minha cara e eu caí, né? Isso, motorista? Motorista. Eu bati, falei, ele vê que eu ia entrar, a porta estava aberta. Aí ele fechou a porta na minha cara e arrancou. Andou um bom pedaço, aí como eu não podia resistir, soltei. Mas eu empurrei minha cabeça. Isso, ele estava em movimento e a senhora presa no ônibus? Não, é, eu ia segura do lado de fora, ele fechou a porta na minha cara e eu fui arrastada. Aí como eu pensei, eu digo, vem passar outro carro aqui, vai me matar, eu vou me jogar. Aí eu me soltei e fiquei, é, a beira da sajeta, o rapaz me puxou para cima. Mas eu pensei que não tivesse acontecido nada. Que quando eu levantei minha cabeça, que eu vi meu pé esbagaçado, eu digo, pronto, nunca mais eu vou andar, meu Deus. Você já ouviu falar de um bebê esbagaçado? Isso faz quanto tempo, minha? Faz, vai, faz dois anos. E a senhora, a senhora está com quantos anos? Eu estou com 67. 67 anos. Eu ia fazer uma... A senhora é aposentada? Eu recebo uma aposentadoria da minha pensão. A senhora é casada? Não, eu sou viúva. A senhora é viúva. A senhora mora nessa casa com quem? Eu moro com esse menino aí e o pai dele. Ah, é? E é o que para a senhora? Ele é meu filho, esse aqui é meu neto. Só que ele não trabalha e nem eu também. Nenhum dos dois trabalha. Só que eu me aposentei, né? Aí eu recebo essa pensãozinha, mas quebra um gás. É o que está dando para levar, né? É o que está segurando. É que eu estou comprando remédio para mim. Ela toma muito remédio? Eu tomo um parceiro de piscina que a doutora passou para mim. É antibiótico, né? É antibiótico. Para sarar o pé, né? Porque eu sou diabética e ainda não sarou. Acredito que eu já tenho que fazer uma cirurgia. Aí o governador estava cuidando de mim, mas não sei por que atrasou. E nunca mais, ainda tenho que fazer uma cirurgia, uma limpeza no meu pé, mas já faz nem do ano passado que eles nunca mais vieram fazer. A senhora consegue sentar? Eu pedi sua ajuda, né? A senhora consegue sentar aqui? Eu vou sentar. Deixa eu ver como é que ficou. Foi bagaçou, 21, foi que ajeitou. Aí como é que está? A senhora já fez a cirurgia, então? Fez seis. Fez seis cirurgias? Lá no 28. Olha aí, só não consigo andar. Aí eles fizeram meu... Quebrou meu túnel, o zero todo, porque meu pé não é assim, ó. Como é que é meu pé? Ele quebrou tudo, meu pé. Isso foi a senhora tentando entrar pela parte da frente? Não, eu fui entrar pela parte de trás. Eu fui, bati na porta, a porta estava aberta, eu fui entrando. Quando eu segurei aqui, que eu botei meu pé, Ele fechou a porta na minha cara e arrastou. Você acha que ele viu a senhora ou ele não viu e fez? Ele viu, ele fez porque ele quis. A cobradora até mesmo falou que tinha muita gente na parada do ônibus. A senhora nunca mais... A senhora não sabe nem quem é. Não sei, foi um motorista da Cascadão. Pois é, eu digo, a senhora até hoje não sabe quem é o motorista. Não. Então, aqui é um caso, né? Era da Cascadão. Um caso fora a parte que a gente está acompanhando hoje aqui no nosso programa, da senhora Vilani, Vilani, que está... Como eu vim da visão, eu vou sei, eu tenho coisa, eu pedi o ai o dia, né? Porque eu preciso, né? Uma cadeira de roda para mirar para o meu banheiro. Eu estava fazendo a minha casa, ajeitando. Aí foi o tempo que ele quebrou meu pé, eu nunca mais fiz nada. Eu trabalhava, né? Eu fazia. Será que esse motorista sabe que ele deixou a senhora nessas condições? Será que ele sabe que ele deixou uma senhora de 67 anos sem andar? Os idosos chegam numa certa idade que as dificuldades são muitas no dia a dia, devido à falta de oportunidade, a família desempregada, o seu filho está desempregado, como a senhora está falando, ela também não pode mais trabalhar, é aposentada. E tem um filho deficiente ainda. É, o pai dele é deficiente no trabalho. Deficiente também. E por conta, numa tentativa de pegar o transporte público aqui na nossa cidade, um irresponsável, uma pessoa que não tem prudência nenhuma fez isso, que hoje você está vendo aqui no nosso programa. Deixou ela sem condição nenhuma de andar, teve que fazer seis cirurgias e hoje está aqui. que vive numa cama, que não tem oportunidade de sair. Para ir no banheiro também, a dificuldade é muito, tem que se arrastar. É, porque eu fiquei de quatro pés. Eu pego assim, eu piso aqui, e daqui eu desço aqui. E aí, vocês estão vendo, né, a irresponsabilidade de um motorista. Eu quero dizer para a dona Virlane, né, a dona Virlane que não pode ficar com essa situação desse jeito. Não vai ser uma cadeira de roda e uma cadeira de banho que vai resolver o problema dela, e essa empresa União Cascavel não vai, não vai se responsabilizar, que é isso. Nós moramos num país ainda que tem lei. As leis têm que funcionar para o pobre, para o rico, para o milionário, para o miserável. É uma lei só. Essa empresa é acostumada a fazer nessa cidade o que quer. O que quer. E o poder público não faz nada. Não é de hoje que essa cascavel, que eu chamo de cobra venenosa, né, que maltrata o povo da nossa cidade e pega o dinheiro daqui e leva para o estado deles. Maltratando o povo. E aí eu pergunto, aonde é que estão os órgãos públicos? Quem é que cuida disso? É a Prefeitura Municipal de Manaus? Cadê? Deixou uma senhora paralítica? Não é vilão, nós vamos lhe dar advogado, nós vamos para a justiça. Eles vão ter que se responsabilizar por tudo. Tudo. Vão ter que lhe indenizar, vão ter que pagar, vão ter que lhe dar uma pensão. Não interessa. A senhora tinha saúde. E nós não vamos deixar assim, não, isso. Nós vamos dar advogado para a senhora. Para que a senhora possa ter direito, do seu direito. E dizer para esse cidadão. Você pode estar assistindo o programa. Você pode até gostar de mim. Do programa. Do que nós fazemos nessa cidade. Mas você deixou uma senhora paralítica. Você não respeitou o direito dela. Você tirou o direito dela viver. Que vida que ela leva. Deitada em uma cama e se arrastando pelo chão. Ela não é cobra. Tudo isso. Pela imprudência. A pressa. De não respeitar as pessoas idosas. Cuidado, meu amigo. Você pode até achar que ninguém sabe quem é você. Mas tem dois olhos de uma pessoa, de um homem, de um ser. Que jamais vai deixar de estar te vendo. Que esse chama Jesus. Ele sabe o que você fez. Você tem que voltar. Você tem que ir até ela. E reconhecer o seu erro. Esse é o verdadeiro homem. Se não foi porque você quis. Você volte. Converse. E assuma sua responsabilidade. Não seja punido pela lei dos homens. E depois punido pela lei de Deus. Mas aí o rei voltou lá. Contou essa história. Mas ela...